Ai flores, ai flores do meu domínio Se saber as novas do meu amigo Ai Deus, eu vou é Ai flores, ai flores do meu domínio Se saber as novas do meu amigo Ai Deus, eu vou é Se saber as novas do meu amigo Aquele que me diz o que pôs comigo Ai Deus, eu vou é Se saber as novas do meu amado Aquele que me deu do que mal Jorado, ai Deus, eu vou é Ai flores, ai flores do meu domínio Se saber as novas do meu amigo Ai Deus, eu vou é Alma da linda terra onde nascemos Engastada entre a serra, o mar e a Espanha Alma que para te sentir A luz tamanha com o serrenho e os pescadores emos De ir sobre o Atlântico Batendo os remos, batendo as asas de ir sobre a montanha Chama de amor, pirotecnia estranha O fogo de Deus onde, ajoelhando, ardemos Que estás na flor, na espuma, a refletir Fumes de nuvens, céu, do sol, valverde Incendiando a escorva dos brasígos Canta-nos versos meus Cheixir, cheixir Marulho de onda e ceiva Azul e verde A cor sempre toando nos sentidos Pelos olhos em luz Flamas de ver Com que as trevas fulgur e nelas entro De onde me rolam mundos ao sofrer Com decepções de dor com Deus ao centro E os ouvidos em música A reter o que soa o sol largo E me concentro E amparo os labirintos do meu ser As atachias de mim mesmo dentro A forma vaga e tremula nos dedos O perfume das rosas com o olfato As primícias da terra vindo à boca Ó natureza, fonte de segredos Canta, passa por mim Em flor de cauto Abro-te na minha alma Ó vida louca A minha vida tendia Eu ando sempre a mudar Eu mudo de triste, contente E rio de tanto chorar Ah, mas eu tenho um segredo Que venho aqui ensinar E já não me lembro do medo Que eu tinha até de dançar Visto minha capa negra Para cantar o mar a mano E logo tenho a certeza Que ando bem como ando Conto-me a minha capa negra Para cantar o mar a mano E logo tenho a certeza E canto aquele que eu amo Conto, quando eu canto Mar a mano, eu canto, vai Canto, mar a mano E pra sempre te cantar, vai Visto a minha capa negra Para cantar o mar a mano E logo tenho a certeza Que ando bem como ando Põe a minha capa negra Para cantar o mar a mano E logo tenho a certeza E canto aquele que eu amo E canto Aquela que eu amo Amém Amém